Fala galera do canal, aqui em quem fala no Tonsons, hoje eu tenho um novo vídeo para vocês, deixa eu só resetar esse cronômetro aqui E vamos estar falando sobre LFO Tools, e basicamente isso é um jeito, isso é o que deveria ser usado em toda música eletrônica Eu sei que eu fiz um vídeo sobre compressores, mas eu só quero que vocês entendam uma coisa, pega todo aquele vídeo que eu ensinei e joga fora Tipo, se você não estiver trabalhando com instrumentos reais, coisas não computadorizadas Se você estiver trabalhando com samples pré-feitos de sintetizadores de kick, tipo 808 machines e sample makers Se você não estiver, se você estiver usando esse tipo de coisa, que é basicamente toda produção de música eletrônica Você não precisa usar um compressor Pá, aí você deve estar, caralho Antônio, você fez eu sentar por 10 minutos e vi outro vídeo inteiro seu sobre isso Para chegar no próximo e falar que não precisa, caralho, o que você está falando? Gente, é muito simples, eu vou explicar exatamente o que um compressor faz É... Espera aí, um segundo Não, isso aqui faz parte do vídeo, relaxa Então gente, então voltei, o que eu fui pegar, eu fui pegar o meu compressor de rack Que eu obviamente não uso mais, depois que eu descobri esse pequeno truque Então basicamente eu comprei esse equipamento aqui à toa E eu não quero vender porque eu acho bonito Isso aqui é um compressor de rack Os botões, os gates, expanders, deesters, aqui o compressor limitador, tudo que eu falei no último vídeo O threshold, o ratio, o ataque, o release, sabe? O enhancer Isso aqui são as coisas E aqui atrás todos os seus ports de conectores E você deve estar falando, porra cara, você não usa isso Por quê? Bem, eu aprendi um truque muito simples Um compressor Um compressor Esse attack release aqui É o que define É o que define o compressor Porque ele faz uma média Esse vídeo vai ser um pouco longo de eu explicar Mas eu vou tentar explicar Digamos que eu tenha uma bateria E eu tum, 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 tum Esse tipo de coisa na bateria Nunca será igual o kick Um kick pro outro Haverá uma diferença Ah, sei lá Houve uma micro Vamos dizer Houve uma micro Uma micro Tipo, você tá batendo em tudo na bateria Aí houve um pouquinho de tremulação Tipo, tremeu Então o bumbo tremeu Quando você for fazer o kick Você vai ver que se você tentar gravar um kick As frequências nunca serão iguais Por quê? Porque é humano É humano A gente não consegue repetir a mesma coisa duas vezes Se a gente vai fazendo na mão Não conseguimos E um compressor O cara que inventou um compressor Antigamente Ele envisionou desse jeito O ataque e release Nada mais seria Do que um jeito de você prever O erro do cara É um método de previsão Para erros Sim, eu sei Esquisito Mas continua aqui sentado no vídeo Escutando que eu vou explicar Assim, o cara prevê Porque quando ele faz o ataque e release Ele tá basicamente fazendo uma média De quanto que ele acha que o cara vai errar Na próxima Para ele poder comprimir E é por isso que existem algumas coisas Em alguns compressores Chamados Peak Detection Peak Detection Nada mais é do que Ele tentar adivinhar O erro do cara Então O cara que fez o compressor Você vai usar isso Top Beleza Suave Aí o que vai acontecer Se for um instrumento de verdade Um baixo Uma guitarra Um violão Seja lá o que for Analógico Você passar por isso aqui Aí você usa Um desses O único motivo Por que eu ainda seguro Esse aqui Por aqui É porque eu uso de vez em quando Na minha guitarra Aí eu conecto Na minha guitarra Pra cá Eu faço um routing Na minha placa de áudio Que eu posso gravar E regravar E tipo manipular pelo FL Um vídeo um pouco avançado Um dia eu explico pra vocês Como é que isso funciona Mas eu posso explicar eventualmente E é O único motivo Que eu seguro isso aqui em volta É porque Eu acho que eu preciso De vez em quando Mas tá guardado no armário Fora do estúdio E fica aqui Eu não tô usando faz meses Mas esse foi o motivo Que eu comprei Porque eu tava usando Eu queria ter um compressor manual Pra fazer exatamente O que eu acabei de fazer Aqui no vídeo E isso foi pra mim Foi um erro Porque eu fui Em alguns fóruns E eu descobri Que não precisa de usar Um compressor em música eletrônica Você precisa usar uma coisinha Chamada Elefo Tool É Eu sei Então eu vou desligar O compressor E vamos voltar O compressor Do jeito que tava Tá Eu vou vir aqui No meu Vou vir aqui No meus plugins E o Elefo Tool Pra quem não conhece É basicamente Um envelope Esse aqui Eu tô usando Da XFR Do mesmo galera Que fez o Serum Que eles tem Esse Alephalto Tool Pra quem reconhece Esse plugin aqui É o mesmo plugin Do que eu uso No meu No meu No meu Base Não Desculpa No meu Base Chamado Kickstarter Do kickstarter Do Nick Romero É basicamente O mesmo conceito O que acontece Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Coisar Aqui Tá bom Deixa eu trazer O kickstarter Pra frente Esse programa Faz fácil Pra você Basicamente Você escolhe Qual onda Que você quer E você escolhe A intensidade Basicamente O mix Quem mexeu Já dentro Dos efeitos Do Serum Sabe exatamente O que Que essa rodela Que faz Mas se você Prestar atenção O Alephalto É a mesma coisa Que um compressor Só que melhor Porque como É música eletrônica E o sintetizador Tá na sua frente É digital E o sinal Sempre vai ser igual Em todos os casos Você não precisa Fazer Compress Release Escaralha 4 Você não precisa Você só precisa Duck o volume Eu sei que isso aqui Parece Sidechaining Mas É sidechaining Até um certo ponto Porque Sidechaining Você faz no Base E o Alephalto Você usa no Kick E é duas coisas Totalmente diferentes O Kickstarter É um sidechaining Tool Na minha opinião É E é um dos melhores Que tem por aí Porque é simples de usar A interface é fácil Você ajusta aqui Você ajusta o tempo Que você quer Que ele ativa Você escolhe um milhão De coisinhas aqui E acabou Tá aí Tá feito Pronto Você tem seu sidechaining É assim que eu faço Meu ducking do Base Para não interferir Com o Kick Agora Na casa do Agora vamos estar falando Na casa do Kick Como é que o Alephalto funciona É a mesma coisa E até melhor Eu não sei porque Eu não uso isso No meu Kick No meu Base O que você vai fazer Isso aqui É um volume O que isso aqui marca Opa Espera aí Isso aqui sumiu Tá Sobe Espera aí Tá Isso aqui sumiu É Isso aqui sumiu Isso aqui é o volume Isso aqui é o volume Imagina que seja A mesma coisa Que eu vier aqui No meu Kick Vamos lá Deixa eu ver Se eu consigo aqui Abrir Não sei se vocês estão Prestando atenção aqui Mas deixa eu tentar Mudar isso aqui Para ficar um pouco melhor Para vocês verem Eu vou ligar o View Deixar no Waveform Para a gente poder ver O Waveform daqui Tá Sem o Alephalto Você vai ver Como é que ele vai Tipo ficar batendo Vermelhão Com o Alephalto Ligado Já não bate Aquele vermelhão Você está fazendo A mesma coisa Que um compressor Mas em vez de você Usar um compressor Você só está baixando E aumentando o volume E se você quiser ser mais hardcore E você quer que seu projeto Fique bonito Você pode fazer uma técnica Que eu faço de vez em quando Para aumentar o volume Do projeto Mas não diferenciar O tamanho Tipo não diferenciar A função básica dele Então o que eu posso fazer É o seguinte O Alephalto Já que a gente sabe Que ele é feito Para kicks E essas coisas Vamos dizer então Que é a mesma coisa Que se eu vier aqui Eu estou olhando o kick Eu estou olhando aqui Estou olhando o transiente aqui Aí eu vou fazer isso aqui Create Automation Clip Muito básico Muito leve E vamos aumentar aqui Bastante Eu vou descer o clap Um pouco Acho que eu desci o clap demais Não, eu desci tudo demais Tá, só Vamos tentar fazer isso aqui Espera aí Eu vou tentar descer o clap Porque aí a gente Presta atenção Só nisso Tá bom Agora que isso aqui está assim A mesma coisa que o Alephalto Está fazendo aqui A gente vai fazer aqui A gente vai baixar um pouquinho A entrada A gente vai criar um outro ponto Aqui no meio No meio dele mesmo Assim A gente só aumenta a curva E diminui a curva E bum A mesma coisa com volume Agora a mesma coisa Que a gente fez com volume A gente pode aplicar em todos Então eu só vim aqui Pera aí Só vim de sample E sample E Trum A gente fez A gente fez uma Masterzinha de leve Vamos lá então Acho que eu copiei demais Tá O legal disso aqui Que se a gente abaixou demais A gente conserta Um conserta todos Agora Basicamente o Alephalto Tá agindo aqui Desse jeito Eu sei que é esquisito Mas Isso é um método Que funciona Sabe Então tipo Pra música eletrônica Você não precisa usar Compressores Você só precisa usar Um bom Alephalto E se você não quiser Usar um Alephalto Você faz O que eu acabei de fazer Um transiente De Você De transiente Você faz uma automação No volume Só isso O que o Alephalto faz Então gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu sei que foi um vídeo Um pouco chato Desculpa que eu fiz Vocês sentarem Pelo último vídeo E chegar nisso E falar que não precisa de nada Mas Se você ainda quiser Usar um compressor Pode usar Não tem problema Mas o certo mesmo É usar um Alephalto Então gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Valeu A gente quer ver E valeu E até a próxima